Aula 4. Decupagem, roteiro e próximos passos. Na aula anterior, o nosso principal direcionamento foi o conteúdo do primeiro episódio do seu podcast. Passamos pelas dicas de pesquisa, pela pauta, assim como realizar uma preparação para entrevistas com convidados externos. Por fim, chegamos à captação do áudio para os formatos que utilizam sonoras em entrevistas e mencionamos algumas soluções práticas e gratuitas para produzir esse material e prosseguir com a montagem do podcast. Na aula de hoje, chegamos ao roteiro, um instrumento essencial para orientar a gravação e a finalização do seu primeiro episódio. Antes de escrever o roteiro definitivo, o material sonoro coletado para formatos que utilizam sonoras em entrevistas devem antes passar pelo processo de decupagem. Por fim, vamos mencionar alguns dos próximos passos que você vai percorrer após o roteiro, pensando na gravação, na edição e na publicação dos episódios do seu podcast. Decupagem. Se a sua equipe captou áudios ou sonoras, é importante realizar a decupagem para organizá-lo no roteiro, que será redigido logo em seguida. O que é decupagem? Decupagem é o termo utilizado no cinema e no rádio, e diz respeito a listagem de material filmado ou gravado em fita, de vídeo ou de áudio, para a posterior seleção dos trechos a serem aproveitados na edição. Isso vai ajudar bastante para selecionar quais momentos do áudio serão utilizados, independentemente se serão alguns trechos ou a entrevista completa. Como fazer a decupagem dos seus arquivos? Basicamente, é passar para a forma escrita informações resumidas, como a minutagem e a descrição do que acontece em cada momento do áudio. No nosso caso, como você realizou a pauta do seu primeiro episódio antes do processo de captação, realizar essa divisão será um processo bem simples. Uma sugestão é dividir a sua entrevista a partir das perguntas que você realizou e as respostas dadas pelo seu entrevistado. Antes de iniciar a decupagem do material, salve os arquivos de áudio e insira nomes que facilitem a identificação de cada um deles, como entrevista, nome do entrevistado, parte 1, entrevista, nome do entrevistado, parte 2, sonora, nome do entrevistado 1, sonora, nome do entrevistado 2, e assim por diante. Note que não é necessário transcrever as gravações completas. Você pode utilizar palavras-chave, pequenos trechos ou uma descrição daquilo que foi dito durante o momento da gravação que você está destacando. Contudo, recomendamos a transcrição das perguntas que você realizou, tendo em vista que a maioria delas vai estar na sua pauta, bastando apenas copiar e colar no arquivo da decupagem. Além disso, as perguntas facilitam a divisão dos diferentes momentos da sua gravação ou a identificação dos diferentes áudios que você pode ter recebido. Com a decupagem finalizada, podemos avançar para o roteiro do episódio. Roteiro O roteiro é um guia utilizado tanto no podcast como em outros produtos radiofônicos. Nesta etapa, a estrutura e o conteúdo se unem e você monta uma versão escrita do seu episódio. O roteiro é uma base que orienta diretamente os processos de gravação e edição dos episódios do podcast. Dicas para o roteiro O modelo de roteiro Para realizar o roteiro do seu primeiro episódio, nesta oficina, vamos trabalhar com um modelo semelhante ao que utilizamos no pré-roteiro. Você também vai encontrar as colunas técnica e áudio. A diferença é que, agora, as informações não serão apenas previsões do episódio. Você deve inserir exatamente o conteúdo e as informações técnicas do piloto. Como preencher as colunas técnica e áudio Na coluna técnica, você deve atualizar as informações técnicas do seu pré-roteiro, pensando na estrutura definitiva do episódio. Insira os nomes reais dos arquivos que serão reproduzidos em cada momento, como as músicas de fundo, efeitos sonoros e sonoras em entrevistas gravadas. Na coluna áudio, mantenha a descrição das ações técnicas e insira o tempo atualizado para cada uma delas. Quando se tratar de uma locução, insira na íntegra o texto que será lido pelos apresentadores. Todas as locuções que não serão improvisadas ou derivadas de uma conversa livre, devem ser inseridas no roteiro para que os locutores possam utilizar este mesmo guia durante a gravação. Atenção ao tamanho das sonoras É comum receber dos entrevistados um material muito vasto. Em um tempo de 20 segundos, por exemplo, cabem muitas informações. Desse modo, uma sonora nos formatos convencionais da rádio e da televisão possui duração de 20 a 30 segundos, podendo chegar a 40 se for necessário. Se você deseja incluir mais informações trazidas pelo seu entrevistado, pode integrá-las no texto dos apresentadores ou dividir o trecho desejado em duas ou mais sonoras. Desse modo, seu episódio se torna mais dinâmico, sem ficar muito longo e cansativo para o ouvinte. Letras maiúsculas e barras Assim como recomendamos no pré-roteiro, a caixa alta é mais essencial no roteiro definitivo, pois deixará o texto confortável para a leitura em voz alta. Recomendamos inserir barras simples ou barras duplas entre as frases do seu texto, indicando respectivamente uma menor ou uma maior pausa entre as frases durante a locução. Se for necessário, leia o texto em voz alta para estabelecer as pausas da melhor forma possível. Não divida uma locução em duas páginas Quando você terminar a escrita de todo o roteiro, formate o texto de modo que nenhuma locução fique dividida entre duas páginas. Desse modo, os apresentadores vão conseguir ver cada uma das falas como um todo e a disposição do texto não vai interferir no ritmo de leitura durante a gravação. Números escritos por extenso e palavras difíceis de pronunciar Opte por números escritos por extenso como um milhão, mil e duzentos e septuagésimo quarto e tenha atenção à pronúncia de palavras difíceis e estrangeiras. Neste caso, você pode redigir no roteiro a forma como se pronuncia, ao invés da grafia correta. Por exemplo, escrever no roteiro Tijuana, Wi-Fi e Gerard Depardieu. Um bom roteiro não é muito aberto nem muito fechado. Quando o roteiro estiver fechado, grandes alterações na estrutura e no conteúdo, assim como mudanças no título do episódio e no nome do podcast, tornam-se mais complexas de serem realizadas. O seu roteiro precisa transmitir segurança a todos os membros da equipe de trabalho, indicando que o processo de produção do episódio ocorreu de forma completa e que não faltarão informações no momento de gravar, editar e finalizar o arquivo. Ao mesmo tempo, algumas modificações podem se tornar necessárias durante as etapas seguintes, como alterar uma locução, algum corte da sonora, uma música de fundo ou um efeito sonoro, entre outras mudanças. Assim, busque ter flexibilidade e bom senso para tomar decisões referentes à necessidade ou não de alterar alguns detalhes do seu trabalho. Próximos passos Quando o seu roteiro estiver pronto, é hora de se preparar para gravar as locuções e fazer a edição final na próxima oficina. Organize os seus arquivos Para facilitar o processo de edição e evitar problemas para localizar os arquivos, busque organizá-los em uma pasta específica com o nome do programa ou criando subpastas para os arquivos das entrevistas barras sonoras, das músicas de fundo ou BGs, dos efeitos sonoros e, quando estiverem prontas, das vinhetas e locuções. Lembre-se de que os nomes dos arquivos de áudio devem ser os mesmos que aparecem no roteiro. Se houver mudanças antes de começar a editar, atualize essa informação renomeando no roteiro. Assim, recomendamos que após o início da edição, se já tiver importado o arquivo para o seu projeto, não renomeie mais. Outra sugestão que temos em relação aos seus arquivos é que você tenha cópias de segurança antes de disponibilizá-los para a edição. Alguns efeitos e cortes aplicados podem modificar o arquivo original dependendo da forma como ele será editado. O que acontece após o roteiro? Gravação Nesta etapa que será abordada na próxima oficina, tanto os apresentadores do podcast quanto possíveis convidados gravarão suas respectivas locuções. Edição A edição é a montagem do episódio da forma que ele será recebido pelos ouvintes. Procedimentos que incluem cortes, controle de volumes e aplicação de efeitos. Ao final, o seu primeiro episódio estará pronto para ser ouvido. Essa etapa, assim como o anterior, será abordada na próxima oficina. Identidade visual Os podcasts são produtos de base sonora, mas eles também podem ser acompanhados por elementos de caráter não sonoro que atraem a atenção e enriquecem a experiência do ouvinte. Um desses elementos é a identidade visual da produção. É interessante desenvolver, mesmo que seja de forma simples, um logotipo e uma capa para o seu podcast, bem como uma capa para cada um dos episódios. Existem diferentes sites e aplicativos que possibilitam a produção desses elementos visuais. O Canva e o Crelo estão entre as ferramentas que permitem a criação de capas para podcasts e outras produções visuais gratuitamente. Escrita do post do episódio Esta é uma etapa opcional, aplicada aos podcasts que possuem conteúdos adicionais em sites, blogs e redes sociais. É possível montar um post com informações que foram mencionadas no episódio, como links de sites, sugestões de matérias complementares e indicações de episódios anteriores. Esses posts também costumam trazer os créditos das trilhas e efeitos sonoros utilizados no episódio. Publicação Com o podcast finalizado, é hora de realizar a publicação. Para isso, existem diferentes serviços que facilitam a criação do feed RSS, para distribuição aos diversos agregadores de podcasts. Esses serviços incluem opções gratuitas e pagas. Entre as gratuitas estão o Anchor, Spreaker e o CastBox. Com o tempo, as etapas de produção se flexibilizam. Normalmente, o primeiro episódio de um podcast é um dos mais complexos de se produzir, porque é o momento de definir questões de estrutura que estarão presentes em todos os episódios. A partir do momento em que mais episódios são feitos e outros podcasts são idealizados também, É comum que algumas das etapas que percorremos nesta oficina sejam suprimidas. Pode ser que, a partir do segundo ou do terceiro episódio, você não necessite passar pela escrita do espelho ou mesmo de um pré-roteiro, por exemplo. A sua experiência com a produção vai mostrar os caminhos para torná-la cada vez mais prática e adequada ao seu ritmo de trabalho. Proposta de atividade Roteiro do primeiro episódio do seu podcast A última proposta de atividade desta oficina é a realização do roteiro do primeiro episódio do seu podcast. Recomendamos que você utilize o modelo em anexo e siga as nossas dicas para a montagem deste guia tão importante para os próximos passos da sua produção. Após finalizar o roteiro, você e sua equipe de trabalho seguem para a oficina de edição, onde serão realizados os processos de gravação das locuções edição e finalização do episódio. Iniciar a oficina com todos os arquivos já organizados é uma iniciativa que vai facilitar bastante os processos de produção por lá. E aí Iniciar a oficina com todos os processos de gravação das locuções E aí Iniciar a oficina com todos os processos de gravação das locuções